O primeiro foodtrux chegando, esse ano não deveremos ter problemas com refeições. Um foodtrux motorcasa que está participando da Expo Camping e da Expo Motorhome Show 2018 em Novo Hamburgo na FENAC. Especificamente esse foodtrux é o Asla Burger. Eu vou dar uma passada rápida aqui com a câmera. Serve batata frita com cheddar, refri, água, bratwurst, que na verdade é um pão com uma linguiça artesanal. O entreveiro, o burger clássico e o burger duplo. Ali já estão os preços, quem está participando da feira vai poder comprar de acordo com suas posses, evidentemente. Eu fui permitida a ingressar nessa parte interior. Hoje ele vai fazer um burger assado lá no Carvão. Segundo me informaram, foi feito com o objetivo de ser motorcasa mesmo. O proprietário comprou esse micro-ônibus e ele mesmo fez a montagem e está atualmente legalizado e documentado como motorcasa. Então, é o ingresso no veículo. A gente vê que ele manteve a originalidade aqui na entrada. O banco inclina para a frente. Um piso branco. Naturalmente que eles transportam também produtos. Apesar de eles terem trazido num veículo auxiliar. Ele me informou que eles também têm um trailer. Mas alguns produtos do próprio foodtrux aqui. Porém, ele é um motorcasa e utilizado como tal. Vou ter que ligar a lanterna, está um pouco escura aqui. Vamos ver se melhora. Televisão, sistema de som, painel. É um Mercedes. Quando ele comprou, ele me informou que só tinham os bancos. Ele retirou os bancos, evidentemente. E fez essa casa. Uma mesa. Não é de net. Dá para perceber que não tem bancos. Um sistema de ar ali. Que é aquele ar que a gente bota o duto para a janela. Os fornos. Claro que já vão servir para o próprio foodtrux. Tem um banco auxiliar aqui. Esse aqui é o 4 em 1. Que é fogão, armário, pia e balcão. Vamos ver. Aqui possivelmente seja o banheiro. Isso mesmo. Ele tem um banheiro completo. Vaso sanitário. Armarinho. Ah não, aqui ó. Com o aquecedor de passagem, a pia, o espelho, a iluminação. Vamos abrir para fazer a demonstração do box. Eles não estão utilizando porque na feira foi disponibilizado banheiro num container. Mas pode, tem toda a instalação. A duchinha está ali. Vamos fechar. Senão vão me chamar de pessoa que faz esculhambação quando faz os vídeos. Encontrei fechado, mantenho fechado. E me dirijo ao quarto. Tem essa cama. Que é normalmente usada nos Mercedes, até porque ele é um carro bem curtinho. Ele deve ter no máximo 5 metros. Tem uma clarabóia que faz parte do final do corredor e o início do quarto. A iluminação em LED. Se percebe os armários aéreos também. Tem circulando, vamos ver aqui. Tem outro armário. Ah, eu tenho uma tranca lá em cima. Eu não vou conseguir abrir, senão eu tremo muito a câmera. E fazer uma inclinação para pegar a tomada saindo do quarto em direção a esse outro ambiente. Que é onde temos o banheiro. O interessante é que ele colocou esse material, que é um formicado. E o 4 em 1, que eu já mencionei. E aqui na frente. Ficou um motorhome amplo, apesar de ser bem pequenininho. Como eu vou demonstrar agora, descendo. Vou fazer esse outro lado para ter uma noção do tamanho dele. Ele é um micro-olibus curtinho. E como eu mencionei, como montagem artesanal. E assim eu concluo esse vídeo.